Ele jogando o Black Bulls, ele me ferrou bonito. Tirou a... a morte da minha mãe. Ah, a Hela. Um esquilo... pequeninho. Queria... vou lá. Vale certeza na Hela. Tipo. 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 É só a reala que tem por favor. É só a reala que tem por favor. 5 partidos, olha o que falta. Mais 10, foda, foda, foda. Ainda mais, oxi, impressionante como terça-feira eu tenho me ferrado. Se fosse assim sempre era mais fácil né pô. 1.2 Queen Scarch. 1.2 Queen Scarch. Now I have the alarm on Super Surfer. 1.2 Queen Scarch. Como não me interessa o mais alto. 1.2 Queen Scarch. 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 O que é isso? Não rolou mais na época, mas acho que é o verso. Ou não, não é? Não tá de tona. Se ele tivesse pegado o infinal, teria dado certo. E eu acho que ele colocou o Professor Xavier lá, não sabendo que o Drácula agiu. O que é isso? 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 O Drácula tá custando 5. 2 cartas. 1, 2, 3, 4, 5. Tem duas cartas só. Acho que é bom trazer. Ele vai aumentar aqui o Morbius. Foi um cenário. O Drácula. O Drácula tá custando na vaga. Ele vai ter valer na vida direitiva. O Drácula deu 1, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 9, 10, 10, 1, 4, 5, 7, 11, 30, 11, 11,1 e 12, 2, 3, 1, 1. Boa, estou quase na metade, falta só o Glyphozoologist 999, caramba a dimensão de sangue está e caindo constantemente em E aí E aí E aí E aí Carta 6 aqui O problema agora é isso daqui pegar o Ghost Rider, se pegar o Ghost Rider ferrou, espero que não vamos jogar aqui, torcendo para não cair no Ghost Rider E aí E aí e eu quero jogar ali Ghost Rider no mundo de mojo a 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 O Ironheart está dando dois né? Talvez seja mais interessante que o Marvel azul. Quero mais leve. Ok. Se eu jogar o Hulk na. É por um. Foi boa jogada dele. Super surfer. Uma boa combinação. O surfista prateado ele não tá aqui na loja né? Quem que tá na loja? É. Ele é 3. É. Ele tá encaixando no lugar da. A mística no deck dele. Que ajuda né? Porque. Ele tem um deck 3 né? A mística eu sempre dependo que ela venha logo depois que eu jogue logo depois do Patriota. E aí. E aí. E aí. E aí. O final é que o Harry. E o próprio. É. E aí. E aí. Olha aí. E aí. E aí. E aí Vamos lá. Vamos lá. Não deu nem para ver qualquer outra carta. Vamos lá. 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 Não tem sim. Usura aqui. Aqui. Cera. Puta no... Deixa. ... Vamos lá. Cara, eu vou tentar ganhar sim, aqui o Venom vai baixar, ele joga aqui no meio, achei engraçado essa jogada, porque tipo, porra, o Venom dele foi pra bosta, ah, eu vou até mandar pro Rodrigo. Caralho. Vou por aqui. Eu vou por aqui. Cara, que engraçado. Perfeito. 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 Perfeito.